Eu gosto bastante do Kha'Zix, mas não foi o melhor jogo pra ele, digamos assim. Tudo bem que foi a diferença ali de Runa, né, o Conquistador na mão do Lee Sin fez toda a diferença e também muito boa decisão, né, tomada de decisão por parte do Sting. Mas vamos ver aí na análise da partida como que isso aconteceu certinho. Porque na verdade o Sting, ele fez um começo de partida sensacional. Sim, ele tava bem com o time, né, com o damage, com o N, e você diria que teve talvez algum momento exato, esse momento dá pra pontuar que foi que começou a virada da Kabum, foi aquele primeiro dragão que eles trocaram. Foi naquele dragão com certeza ali, o EZ pegou três abates, conseguiu já acelerar o seu pico de poder e a partir dali ficou muito mais difícil pro time da Fúria rodar a partida, digamos assim. Triste pelo Lee Sin, pelo Sting, porque ele fez um começo de partida digno de vitória, porque a partida ali, com o que ele conseguiu fazer no começo do jogo, já é praticamente decretada uma vitória, mas no final das contas, tinha o famoso bonecão do lado da Kabum, nosso querido Orn. Sim. Conseguiu pressão 24x7, né, jogou muito bem. É, nesse gráfico que a gente consegue ver a diferença de ouro, a gente vê que na verdade a diferença veio pra Kabum só no final. Porém, como o Skit até falou durante o jogo, quando o Orn pegou 13, 14, começou a aprimorar os itens dos aliados, é ali que é a virada real nessa diferença de ouro por conta dos itens aprimorados, que não é ouro gasto, então também não é ouro obtido, não entra nesse cálculo, mas é ali que eles começaram a voltar, e esse bônus da montanha também acho que caiu como uma luva, né. Exato, foi abençoado pelo deus dos dragões, o time da Kabum, 4 dragões da montanha, e...